O Camarote vai derrubar Aí ó, acendendo narga Fala Estouro, par Dá um salve pra mim aqui É uma maffi Exame A greia C meanti E o abismol Sao Gando Tchau, meu Lorde Que eu vou comprar um duplex pra minha mãe, yeah Ai Que pariu, vale a pena ver direito O cara derrubou o copo, mano Fica no carro ali Aí, ó Que costuma comer na lata Esfrega, esfrega Quanto a sempre minha vez Aたula se tá no carro O bicho não se frega Aたula se tá no carro O bicho não se frega Esfrega Quanto a sempre minha vez Amor, gostou e falou que Escreve o gorro Que eu vou comprar um duplex pra minha mãe, yeah Golpita fofo no meu jordão, yeah Que eu vou comprar um duplex pra minha mãe Não quero nem saber dessas beaties Mas é brabo, nós vai conquistar A CIDADE NO BRASIL